E esse é o canal Loucos por Histórias, com muitas notícias dos artistas brasileiros. E hoje à noite a Margarete Serrão foi fazer uma visita toda especial ao netinho Gabriel e dá só uma olhadinha nos olhos do Gabriel, gente, super lindos. E a mamãe Melody e a vovó Margarete e também o papai William jantando juntinhos aqui. Gente, tô aqui na casa do William, mas a Melody viveu o nosso barrilzinho que tá fazendo três meses hoje, né, vovó? Tô com três meizinhos, vovó. Três meizinhos, hein, tô ajudando a vovó. Mas a festinha foi cancelada hoje, né? Foi. Porque o bichinho passou bem hoje, não gripou, né, meu amor? Pegou um resfriadinho, mas amanhã vai ter minha festa que eu vou ficar bom, vovó. Eu sei como é que ele ora pra mim, gente. Que olho lindo, vovó. Eu sei que ele é minha avó, mãe, eu sei. É, a vovózinha linda. A Sônia tá aqui. Tá aqui. O papai tá ali. Tá aqui, galera. E eu vi mesmo assim comemorar os três meses dele. Né, e veio também porque ele tava doentinho, né, passando mal. Sim. Mas já tá melhor, né, vovó? Graças a Deus. Né, vozinha? E o amorzinho lindo. Coisa linda da vovó. Gente, tamo aqui comendo um churrasquinho, ó. Que o Ilhinha foi buscar. Olha. Eita, mas tem fome, hein? O menino tá na fase de crescimento. Né, Belote? Nossa senhora, mas churrasquinho bom, hein? Bom demais. E hoje o Gabriel está um pouquinho gripadinho. Ele pegou uma gripe. Mas logo, logo a Melody contou que ele vai melhorar. E a vovó Margarete foi pra lá toda preocupada com o netinho. Olha só o Gabriel aqui, bem atento, olhando para a vovó. Gente, olha, mas tá enjoadinho. Tá reclamando, né, vovó? Ó. Vai tomar um banhozinho? Vai tomar um banhozinho gostoso? E tomar uma dedelinha gostosa? Tá enjoadinho, viu, gente? Ô, meu Deus do céu.